Olá, Luísa, vou repetir isto pela terceira vez. Olá. Esperemos que esta vez isto corra bem, que não tínhamos ninguém hoje berros lá dentro. É muito difícil também competir contra as tuas peças de sono, não é? Elas são demasiadamente presentes. É. Não é fácil. Mas estamos aqui no Museu da Eletricidade, Central Tejo, Marte, Fundação EDP. Não estamos, normalmente as entrevistas são na galeria, aqui não. São numa grande retrospectiva que tu tens e que eu acabei de ver e que adorei e fiquei a achar que a arte, ao contrário do que eu pensava, é mesmo absoluta. Aqui há qualquer coisa que me diz que isto é bom, que não há uma questão de olhar, que não há uma questão de olhar nem do artista nem da pessoa que vê, é mesmo qualquer coisa que me faz quase acreditar em Deus. Engraçado. Por isso, queria que tu me dissestes também qual é que é a tua experiência a olhares para estas coisas que tu fizeste, que fizeste durante os últimos 30 ou 40 anos. Olha, quando eu digo olhar para estas coisas, quando dizes olhar para estas coisas, não nos esqueçamos que elas estão montadas, não estão assim. em minha casa ou na galeria, estão montadas. E a montagem desta exposição pela Isabel Carlos teve uma importância fabulosa, porque ela deu-lhe uma vida diferente às obras. Elas adquiriram uma vida nova, possivelmente adquirem, sempre que vão para um espaço diferente, mas aqui adquiriram uma vida, algumas delas absolutamente surpreendente para mim, que as conheço, e notei uma grandeza, ela deu-lhes uma grandeza muito grande, daí talvez tu teres sentido essa coisa que parecia Deus, qualquer coisa que paira aqui. E acho que isto está na, é o segredo da montagem, acho eu, pronto, isso é muito importante, foi muito importante, por isso, eu também senti, senti aqui quando passei e vi coisas que não tinha visto, nem me tinham sido dito que iam ser assim, como por exemplo esta obra que está aqui atrás, ou as relvas, e eu fiquei muito, muito impactada. com o que ela fez, sim, deve andar um Deus por aí. A exposição tem como que um percurso, como é que tu e Isabel desenharam o percurso desta exposição? O percurso foi desenhado pela Isabel, mas sempre dialogando comigo, portanto, mais ou menos coincidíamos, as nossas opções coincidiam em quase tudo, uma coisa ou outra, como é normal, não, e embora aqui não possamos obrigar as pessoas, nem, sejam a seguir um determinado percurso, nem a seguir um determinado percurso, nem a seguir o percurso que quiserem, mas se estiverem atentas a cada um dos espaços, entrem por um lado ou entrem por outro, de faz, verão que as obras que estão em cada um dos espaços, têm todas elas a ver umas com as outras, elas têm qualquer coisa em comum. Pronto. É fácil de ver se uma pessoa olhar para elas com esse olhar de encontrar o fio da meada. Nesta sala que nós estamos, temos uma peça de som e três peças que são bidimensionais, duas em fotografia e uma que são pinturas sob papel, papéis de óleo sob papel. Como é que então estas peças bidimensionais relacionam com a peça de som? Pois, uma bela pergunta. Esta peça de som, que agora não me estou a lembrar qual é, o som não está, não interessa, mas seja o que for. Estes trabalhos são trabalhos que eu faço, se formos a analisar as obras de som, ou se formos a falar sobre elas, elas são muito sucintas. São muito sucintas. São muito sucintas e muito simples, sucintas. Eu acho que todos estes pastéis de óleo têm isso e têm uma coisa que eu gosto muito, que é uma espécie de zoom in e zoom out, porque é como o meu olhar é esse, é um zoom constantemente em zoom in e zoom out. E os pastéis de óleo, eu fio-los com isso em mente. Temos partes em que se penetra, partes que não penetra, mais escuras, mais claras. Pronto. A mesma brincadeira, aqui por trás na peça de Gono e de Si, é a mesma coisa. São coisas muito simples. Pecinhas de plástico que eu ampliei, mínimas, de milímetros, e que eu as tornei gigantes, que eu as tornei quase uma pintura. São também coisas que eu vou encontrando nos meus, nos sítios que eu frequento, que quase sempre é a praia, as praias. E encontro coisas, vou encontrando. Portanto, são pequenos registros de coisas de momentos meus, e aos quais atribuo, não tenho lá nenhum material, não tenho nada para trabalhar ali na praia, mas vejo estas pequeninas coisas e elas dão-me ideias. A obra que está ali por trás, que é Objeto, chama-se Objeto, esta foi uma obra louca de fazer, louca, fiz isto há uns anos, em 800. Isto foi feito no verão, no Alentejo, vai aí com 40 graus. E eu andei pelos pinhais, vários dias, porque eu passei vários dias, ali numa casa de família, uma prima minha, e estive, todos os dias, manhã à noite, percorria o pinhal à procura de... Cartuchos. Pois, e cartuchos, os cartuchos se maravilhavam, era como este Gono e de Si, a cor maravilha-me. A única maneira que eu tenho de trabalhar com cor é isto, os objectozinhos, as coisas que encontro. E então tinha cartuchos de todas as cores, cores lindas, cor de rosa, clarinho, maravilhosas, verde, clarinho, azul, clarinho, verde escuro, azul escuro, preto. E eu recolhi tudo, tinha um cesto daquilo. E aí depois pensava, o que é que eu vou fazer com isto? Não é... Isto é melhor deixar arrefecer, porque a grande tentação é uma obra fácil, ou seja, cartuchos cada um da sua cor e apresentá-los assim. Então arrefeceu, arrefeceu a obra. E acabei por criar o quê? Engraçadíssimo. Acabei por criar, de utilizar um cartão, um cartucho repetido, ou seja, igual. Sempre um cartucho. Aquilo é um cartucho. E com o cartucho, eu, através das frases, dei-lhe aquela dimensão que eu queria dar e que é, no fundo, o resumo do meu processo criativo. Que é, primeiro, encontra-se... Ah, não, objeto encontrado e fotografado. E na outra, fotografia, porque são duas, é um díptico, objeto procurado e fotografado. Portanto, encontro primeiro e procuro depois. E é isto, no fundo, é um processo criativo, é isto. Então já que estás a falar disso, vamos saltar para a última pergunta, que é a questão da peça a selfie. Ela saiu da moldura. Ela era uma peça que teria para aí, sei lá... Um metro por oitenta? Um metro por oitenta, um metro por oitenta, uma coisa assim. E agora, de repente, eu chego aqui e ela tinha explodido e tomou conta de uma sala de duas paredes gigantes. Temos selfie por todos os lados. Eu queria perceber se esta peça, se é mais para se relacionar com o espectador ou é mais para se relacionar contigo? Olha, é cor de dois. Porque a primeira vez que eu expus, não há uma parede tão alta, que foi no Las Palmas, a primeira vez que eu expus aí, as pessoas desatavam a tirar, funil sem frente, desatavam a tirar selfies a si próprias. Com a peça por trás. E se calhar é o que pode acontecer aqui, põe-se todos com selfies, a tirar selfies. Portanto, com o espectador, acho que sim. Eu acho que com o espectador, dá até as dimensões. Comigo, comigo é sempre. Lógico, está sempre relacionado comigo. Isto é tudo acerca de ti, não é? É sempre acerca de mim, claro. Então, acabamos aqui. Luís, adorei mais esta entrevista. Esta tem que ser um pouco mais curta, porque temos que legendar isto até amanhã ou fim do dia. Vão, vão. E quero que venha toda a gente no dia 18 de maio, daqui a dois dias, mas quando virem este vídeo, naturalmente é daqui a um dia, ou no próprio dia, das 18 horas às 21, a melhor exposição que está, pelo menos na Europa. Oh, meu Deus. Oh, Miguel. Não me envergonhes. Sabes que eu fico sempre, como é que se diz? Por defeito. Eu digo sempre as coisas por defeito. Nunca por excesso. Portanto, eu não quis abarcar os Estados Unidos e o Brasil, mas eu acho que estou a ficar por defeito. Está bem. Está bem? Ok. Então, até quinta. Pronto, até dia 18. E ficarei muito contente de ver todos aqui assim comigo. É um dia importante para mim. Nós sabemos. Cá estaremos todos. Tchau. 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 Tchau.